Eu sempre tive curiosidade de saber como se faziam os jogos dos consoles dos videogames em geral. Toda criança quando joga um videogame não tem essa mínima ideia de como se faz e como funciona isso. Criança não quer saber de nada, não é verdade? Mas depois de um tempo, quando achamos que nós crescemos e ficamos adultos, começam então a aparecer essas dúvidas. Como eu consigo jogar um game virtual, utilizando apenas um console, um cartucho e um controle? Acho que essa dúvida não é só minha, então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar o básico de como isso pode ser feito. E por mais que a gente procure as melhores respostas na internet, dificilmente elas vêm corretamente. Então qualquer erro aí, me corrijam por favor. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Marques e você está aqui no canal Ative BR. Um canal dedicado a história de consoles e games de todas as gerações. Mas tenha um carinho maior pelos games retro, pois eles fazem parte da história dos videogames em geral. E se você curte esse tipo de assunto, siga o nosso canal e deixe o like para dar aquela força. E seja muito bem-vindo. Meu primeiro videogame foi um Atari lá nos meados de 1992. Depois ganhei um Phantosystem, um dos melhores clones do NES da época. E a partir desse videogame, comecei a me perguntar, como é possível movimentar essas imagens na tela? Então eu vou passar o básico para a galera nova e antiga que está aqui no canal. E com essa dúvida desde pequeno, um dia a gente tem que saber como isso funciona. E eu vou mostrar para vocês o básico de como funciona isso. Não que eu esteja correto. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Mas pelo que eu entendi, precisamos de uma combinação de fatores. A primeira é Hardware. A segunda é Software. E para entender melhor o que é um Hardware e um Software, uma explicação rápida. O Hardware são partes que podemos ver de um computador ou máquina. Incluindo suas peças internas, como o circuito integrado. E todos os componentes da sua estrutura física, como os controles, o teclado, ou memory card, ou pendrive, ou mouse, ou as memórias, processadores, etc. Sem eles, não conseguimos rodar o Software, que é a base de todos os jogos. Software são os programas que nos permitem realizar tarefas específicas de um computador. Esses Softwares ou Programas podem ser sistemas operacionais, aplicativos, navegadores da web, jogos, e muitos outros que podem rodar em seu PC, celular ou videogame. Esses dois elementos sempre trabalham de mãos dadas. O Software orienta o Hardware sobre as funções que devem ser realizadas. Então, todos os jogos que você compra são Softwares. E as peças são Hardwares. E como o assunto é sobre jogos ou Softwares, vamos analisar um pouco do seu processo, da maneira mais simples e rápida. Tudo começa com o planejamento do Software. E vamos pegar um exemplo dos jogos do Super Nintendo. Os jogos do Super Nintendo são programados em linguagem Assembly, uma linguagem de baixo nível, simples, que permite o controle preciso sobre o hardware do console. Os desenvolvedores escreviam um código-fonte do jogo, usando uma linguagem para controlar todos os aspectos do hardware, como gráficos, som, controles, processamento. Na segunda parte, precisa das ferramentas de desenvolvimento. Todo desenvolvedor de jogos recebe um kit de desenvolvimento, fornecido pela Nintendo ou até por terceiros. E aí você pergunta por que por terceiros? A demanda de quem faz jogos é muito grande, e a Nintendo disponibilizava pouco sistema de dev para os criadores. Então começavam a fazer cópias desse sistema de hardware que a própria Nintendo disponibilizava para acelerar a demanda de games fabricados. Esses kits continham hardware e software para simular o funcionamento do console. Isso tudo em um ambiente de desenvolvimento comum. E olha isso, eles vinham com emuladores, que permitiam ao desenvolvedor testar seus jogos no computador antes mesmo de gravar nos cartuchos. E você aí, pensando que os emuladores não são usados pelas empresas desenvolvedoras, hein? Pois bem, foram desenvolvidos pela mesma empresa que pediu para criar o jogo. Então a gente já sabe que os próprios desenvolvedores espalharam esse tipo de programa essencial hoje em dia. Eu conheci os emuladores lá pelo ano de 98, quando eu tive um computador chamado K62500 da AMD, e ele rodava as rons de SNES perfeitamente. O primeiro jogo que eu vi rodando nesse emulador foi Mortal Kombat 1, e eu nem acreditei quando eu vi o jogo do Super Nintendo rodando no meu computador. Foi tipo surreal. Os gráficos eram criados pixel a pixel, pois não haviam ferramentas sofisticadas de design gráficos como as que temos hoje. Os desenvolvedores usavam programas simples para criar os sprites, que são as imagens dos personagens, inimigos, cenários e etc. Esses sprites eram organizados em planos de fundo, como o desenho animado, backgrounds para formar uma cena de jogo e movimento dos personagens. Na geração de 8-bits, os sons eram simples e sem tantos detalhes ou camadas de áudio que pudessem trazer um som mais elaborado ou algo do tipo. Mesmo assim, na década de 8-bits, uma tecnologia de áudio chamada FM começou a rodar os áudios em maior qualidade no Master System. Até então nunca tinha sido vista antes em nenhum console. Mas antes dessa tecnologia surgir, os áudios eram apenas sons aleatórios para simular golpes e pulos. Olha esse exemplo de áudio do Master System normal e o Master System que tinha o sistema FM. Na chegada da geração 16-bits, o Super Nintendo possuía um processador de som dedicado, chamado SSMP. Os dev utilizavam esses processadores para criar músicas e efeitos sonoros mais elaborados. As músicas eram compostas usando um formato especializado e os efeitos sonoros eram programados em códigos. Com os emuladores de hoje em dia, podemos ver quantas camadas de áudio existem em cada console. Isso tudo rodando no momento da gameplay. E eu vou te mostrar no emulador do Super Nintendo como isso funciona. E eu vou te mostrar no emulador do Super Nintendo como isso funciona. E a partir daqui você entende porque alguns consoles conseguiam rodar até 64 canais de áudio. A programação de um jogo do Super Nintendo era altamente otimizada, devido às limitações do hardware. Os dev precisavam lidar com restrições de memória e poder de processamento. Por isso, a otimização do código era crucial para poder o jogo desrodar suavemente. Após escrever os códigos, os dev testavam exaustivamente o jogo para encontrar bugs e problemas de desempenho. Isso era feito no próprio emulador e, posteriormente, em consoles de teste reais. Existem alguns jogos de Super Nintendo que simplesmente, quando você está jogando, acontece uma espécie de câmera lenta. Isso porque os sprites dos personagens ou mesmo explosões, inimigos, plano de fundo, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, o processador da máquina simplesmente não aguenta, chegando ao seu limite máximo de estresse, e diminui automaticamente o movimento desses sprites para tentar rodar tudo ao mesmo tempo. Com esse problema no Super Nintendo, a empresa SEGA, que era a empresa concorrente do Super Nintendo, ela sempre mostrava a propaganda sendo o console mais rápido e que aguentava fazer tudo em tempo real, sem o famoso slowdown. Isso simplesmente acontece porque o sistema, o software, foi mal otimizado para o sistema de hardware. E entendemos isso muito bem hoje em dia. Uma vez que o jogo está pronto, era necessário gravá-los em cartuchos para serem distribuídos. As empresas geralmente trabalhavam com fabricantes de cartuchos para produzir cópias físicas dos jogos. Criar jogos para o Super Nintendo era um processo bem complexo e desafiador. As limitações técnicas do hardware, como memória, capacidade de processamento também limitado e restrições gráficas, tornavam necessário um planejamento cuidadoso e muito otimizado para criar um jogo que fosse visualmente atraente e jogável. A programação de linguagem assembly era mais trabalhosa e exigia um conhecimento profundo do hardware do console, coisa que muitas das vezes os dev de jogos não tinham em mãos, e por isso a necessidade dos dev kits terceirizados. E em resumo, fazer jogos para o Super Nintendo, Mega Drive e Neo Geo era uma tarefa que exigia habilidades técnicas avançadas, paciência, criatividade e muita dedicação por parte dos desenvolvedores. O resultado final era uma coleção de jogos que, apesar das limitações técnicas, conquistaram gerações de jogadores com a sua jogabilidade, gráficos, som, diversão e experiências únicas. Eu lembro também que na época existiam revistas como Ação Games, Game Power, que sempre davam um tipo de nota para os jogos depois de fabricados. Essas revistas começavam a analisar os jogos a partir de pontuações, chegando de 0 até 5, e eram representados por desenhos ou notas. Muitos que compravam essas revistas, Ação Games e Game Power, seguiam fielmente o que a revista falava, e muitas das vezes esses jogos nem zerados eram, recebiam pontuações e apenas desenhos, sem nem mesmo mostrar o zeramento do jogo ou algo do tipo, e com isso os jogos eram praticamente queimados por essas revistas. Eu comprava para ver os lançamentos, mas eu não me baseava pelo que a revista dizia sobre o jogo, eu preferia jogar e tirar minhas próprias conclusões. Após o desenvolvimento do jogo estar completo, a etapa de gravação do jogo nos cartuchos era realizada, e isso envolvia várias etapas, incluindo produção de ROMs, programação dos chips, fabricação de carcaça, montagem final, teste de qualidade e a distribuição. A produção das ROMs contém todas as informações necessárias para o funcionamento do jogo. Os cartuchos de SNES, Master, Latari, continham chips de memória que eram programados com essas ROMs, em uma fábrica dedicada à instalação dessas ROMs nos cartuchos. Essas fábricas também já recebiam as carcaças dos cartuchos, o modelo onde seria guardado esses chips, também muito importante por ser montada separadamente dos chips, e cada modelo de console tem a sua característica marcante e lembrada por nós até hoje. Elas são tão marcantes que hoje sabemos diferenciar os cartuchos do Atari, do NES, do Master, somente olhando elas, mesmo que você não tenha nenhuma capa de jogo estampada. Na montagem final, a carcaça vazia recebia combinação de chips e de memória programados, e outros componentes eletrônicos. Isso resultava então no cartucho completo. Antes de serem embalados e distribuídos, os cartuchos passavam por testes de qualidade para garantir que estavam funcionando corretamente. Ficavam por horas e horas rodando a demonstração do game exaustivamente. Isso tudo antes de ir para as prateleiras. Depois disso, vieram as piratarias, que são uma cópia do produto original. E acontece que o software do jogo sempre foi e sempre será original. Já a carcaça, hum, essa sim é pirataria. Podemos dizer que para ser um pirateador de software, o cara tem que manjar muito de programação, pois para piratear um jogo, ou fazer ele rodar em outro sistema similar, o jogo, ou a ROM, precisa passar por um sistema chamado engenharia reversa, ou seja, recriar do zero o jogo, e programado como código aberto, para poder rodar em todo tipo de cartucho e chip. A pirataria de jogos também foi um aspecto significativo na história dos consoles. E algumas maneiras pelas quais os jogos eram pirateados incluíam quebra da proteção, que muitos jogos tinham medidas de proteção implementadas para evitar a pirataria, e mesmo assim os piratas tinham que quebrar essa proteção para criar suas cópias ilegais. Isso geralmente envolvia engenharia reversa justamente para contornar os mecanismos de segurança. Os piratas faziam cópias ilegais das ROMs de jogos originais em cartuchos virgens. Isso geralmente envolvia a extração da ROM do cartucho original e a sua gravação em um novo cartucho. As cópias piratas eram frequentemente distribuídas em mercado negro e online, e muitas das vezes em regiões onde os jogos originais não tinham nem acesso fácil. Hoje os emuladores e as ROMs estão aí na internet espalhadas em todos os cantos. E com o desenvolvimento dos emuladores, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendinho, todos esses consoles antigos, vão seguindo sua vida capengando. Com essas cópias da internet com modificações, como hack ROMs, tornou-se então possível jogar jogos piratas em computadores e outros dispositivos. Hoje também é fácil fazer esses backups dos jogos em cartuchos em casa. Alguns jogadores usam dispositivos de backup para copiar os jogos originais em seus próprios cartuchos vazios, o que poderia ser usado para fins de backups legítimos, mas também permite a tal pirataria. E é importante destacar que a pirataria de jogos é uma atividade ilegal que prejudica os desenvolvedores, distribuidores e indústria como um todo. Embora o processo de gravação de jogos nos cartuchos, como a do Super Nintendo, tenha sido explorado pelos piratas, isso não diminui o desafio e a complexidade que os desenvolvedores originais enfrentam ao criar jogos autênticos e de qualidade para os consoles. Deu para entender mais ou menos como eram feitos os jogos, desde a sua fabricação dos softwares, até a finalização dos cartuchos e a chegada no setor comercial. Eu não deixei tantos detalhes para que o vídeo não fique tão comprido, mesmo assim o vídeo ainda ficou gigante. Eu queria tentar fazer vídeos em menos de 10 minutos, mas algumas histórias são tão compridas que é complicado fazer isso aí. Mas enfim, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho